Na gira do futebol que dizem que é onde a Coruja dorme, na junção da trave com o travessão. E partiu ele, agora pode pintar o gol, driblou, bateu, aí no gol, 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 gol! É do Brasil! Ótima enfiada de bola do Tardelli, botou na frente para o Neymar, driblou, tirou o goleiro, olha o Tardelli, ó. Tardelli está muitíssimo bem na seleção. Tirou do goleiro, a bola subiu um pouquinho no gramado ruim. Olha como tem areia. A bola sobe a macia, ele bate de pé direito, bate no centro do gol, saiu para o abraço. Uma abraçadeira de capitão. E ele mantém o jeito de jogar e dá oportunidade em outros jogadores. E olha o contra-ataque, a bola enfiada, está valendo o partido, o Neymar tocou, bateu de pé direito. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! É do Brasil! Neymar, é o nome dele, faz o segundo dele no jogo, o segundo do Brasil. Outra excelente enfiada de bola dessa vez de Filipe Coutinho. Olha o Filipe Coutinho como domina, como olha, como toca ali nas costas do número 22, Taguchi. E o Neymar dá um tapa na bola, agradece o Filipe Coutinho. Mário Fernandes por lá, jogou para o Kaká, tocou de cabeça, jogou na trave. Primeiro lance de jogo, uma coisa que ele não costuma fazer não, é na batida para o gol. A bola sobrou, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! É do Brasil! Neymar, é o nome dele, fez como quem arremessa uma bola de três pontos no basquete. Pode pedir música no Fantástico. 3 a 0 Brasil, 3 gols do Neymar. Tudo começou na primeira participação do Kaká, cabeceou na trave, Filipe Coutinho bateu, o goleiro bateu, opa! Neymar, um tapa de perna esquerda. Soltou o goleiro, o Neymar bateu. Alô, Tadeu Schmidt, se prepara aí que o Neymar vai pedir música no Fantástico. 3 a 0, olha lá, o lance de três pontos. Mas hoje o Brasil não sofreu em nenhum momento, né? Aí o Kaká parte com a bola dominada, carrega, toca de lado, toca para Robinho. Se posiciona pelo meio, recebe. Ainda o Kaká aparecendo de novo, cruzamento, botou, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Neymar faz o quarto gol dele. Kaká no Robinho, Robinho no Kaká. Kaká olhou antes de cruzar. Botou na cabeça de Neymar. Duas músicas do Fantástico para ele. Quatro gols de Neymar, 4 a 0 Brasil. Tadeu Schmidt, duas músicas agora, hein? 4 a 0 Brasil, quatro gols do Neymar.